Oi a todos, novamente. Presidente, Marcos Machado, diretor de fiscalização do INEMA, e gostaria de agradecer a todos, estamos agora nessa reta final do curso de fiscalização ambiental oferecido pelo programa Formar, pela Secretaria de Meio Ambiente e parceria com o INEMA. Agradecer o empenho de todos nessa busca pelo conhecimento e, sobretudo, da interação entre os órgãos de meio ambiente, do Estado, do Município e, por que não, também da União e de outros Estados-membros da República do Brasil, para que possamos chegar ao objetivo comum das políticas ambientais, que é a melhoria da qualidade ambiental. Então, esse agradecimento e reforçar a importância da presença e atuação dos municípios na execução dessas políticas ambientais. Como nós aprendemos no curso, a República do Brasil, através de sua Constituição e da Lei Complementar 140, ela traz competências diversas para a União, para os Estados-membros e também para os municípios na execução dessas políticas e também no poder de polícia ambiental, ou seja, a fiscalização ambiental, que deve ser promovida por esses entes municipais. Obviamente, como dito, a extensão do território da Bahia é imensa e sem essa presença dos municípios na execução dessas políticas e, sobretudo, da fiscalização ambiental, esse alcance da melhoria da qualidade ambiental não será possível. Então, mais uma vez, muito obrigado. O desafio é grande, mas eu acredito que essa união entre as políticas ambientais municipais, estaduais e federais, através dessas parcerias, troca de informações e atuações conjuntas ou isoladas na proteção do meio ambiente, vai fazer com que consigamos alcançar esse objetivo maior, que é a proteção ambiental e a melhoria da qualidade ambiental para todos os baianos. Muito obrigado.